O Paulo participou num desafio para o qual memorizou 80 palavras de uma língua estrangeira. Ele acha que 10 dias depois do desafio já se terá esquecido de todas as palavras que decorou e que o número de palavras que se recordará, t dias após o desafio, será dado pela função que se segue. Temos aqui uma função p de t, p é o número de palavras em função do tempo, e é dado por 80 vezes 1 menos 0,1t ao quadrado, tal que t pertence ao intervalo fechado que vai de 0 a 10, o início do desafio e os 10 dias após o desafio. Perguntam-nos 2 dias após o desafio qual é a taxa instantânea de variação do número de palavras que o Paulo recorda por dia. Proponho que parem o vídeo e tentem primeiramente pensar e resolver isto sozinhos. Então temos aqui uma função, temos aqui a expressão de uma função p de t, que nos dá o número de palavras que o Paulo se recorda das 80 palavras que decorou à medida que passa o tempo. E perguntam-nos qual é a taxa instantânea de variação do número de palavras que o Paulo se recorda por dia ao fim de 2 dias, que no fundo é o mesmo que nos perguntarem qual é a derivada de p de t quando t é igual a 2. Então vamos começar por calcular a derivada da função p de t. Queremos p' de t e isto vai ser igual a quê? Temos aqui primeiro um escalar que multiplica por tudo o resto e portanto vamos ficar com 80 a multiplicar por... Agora vamos derivar esta expressão que temos aqui e isto vai ser dado pelo produto deste expoente 2 a multiplicar por quanto? A multiplicar por aquilo que temos na base, ou seja, vamos ter 1 menos 0,1t elevado a este expoente 2 menos 1 que fica 1 e não temos de escrever mais nada. E isto multiplica ainda pela derivada do que temos como base, pela derivada de 1 menos 0,1t. E a derivada deste binómio é dada pela derivada de 1 menos a derivada de 0,1t. A derivada de 1 sendo uma constante é 0 e a derivada de menos 0,1t é apenas menos 0,1. E agora podemos simplificar a expressão que aqui temos. Vamos ficar com 80 vezes 2 que é 160 a multiplicar por menos 0,1, ou seja, menos 16. E tudo isto multiplica por 1 menos 0,1t. E depois, se preferirem, podem desenvolver o que aqui têm multiplicando menos 16 por tudo o que está dentro dos parênteses, ou então deixar a expressão assim, o que importa é que já podemos responder ao que nos é pedido. Temos uma expressão que nos permite determinar a taxa instantânea de variação do número de palavras que o Paulo recorda por dia, em função do tempo. E se queremos saber qual é essa taxa ao fim de 2 dias, o que vamos fazer é pegar nesta expressão e substituir o t por 2. Vamos ficar com p'2, que vai ser dado por menos 16 vezes 1 menos 0,1, que agora em vez de multiplicar por t, vai multiplicar por 2. E isto vai ser igual, vamos ver, vamos ficar com menos 16 a multiplicar por 1 menos 0,1 vezes 2. 0,1 vezes 2 é 0,2 e 1 menos 0,2 é 0,8. E isto vai ser menos 8 vezes 6, 48 e vão 4, 8 vezes 1, 8 e 4, 12, menos 12,8. E que unidades é que aqui vamos ter? Temos uma taxa instantânea de variação do número de palavras que o Paulo recorda por dia. Então será menos 12,8 palavras, palavras por dia. Palavras por dia. Portanto, assumindo que esta função efetivamente nos dá o número de palavras que o Paulo se recorda à medida que passam os dias, ao fim de 2 dias após o desafio, 2 dias após o Paulo ter decorado as tais 80 palavras, a variação do número de palavras que o Paulo se recorda por dia é de menos 12,8. Ou seja, ele está a esquecer-se de 12,8 palavras por dia, ao fim de 2 dias após o desafio. Portanto, a variação do número de palavras que ele ainda se recorda é de menos 12,8 palavras por dia. Portanto, a variação do número de palavras que ele ainda se recorda é de menos 12,8 palavras por dia.